Música 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 Não é brincadeira, eu não vou fazer um pano de carreira Não é brincadeira, eu não vou fazer um pano de carreira Não é brincadeira, eu não vou fazer um pano de carreira Não é brincadeira, eu não vou fazer um pano de carreira Não é brincadeira, eu não vou fazer um pano de carreira Ah, 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 todos de carreira já Ah, 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 todos de carreira já para a política de reação!